Olá, sejam bem-vindos ao canal. Muitas pessoas ainda se perguntam se a Má e a Adeline continuam amigas, porque uma época atrás as duas andaram meio que afastadas, porque a Adeline acabou descobrindo que a Má falava mal dela pelas costas. Em mensagens de WhatsApp, ela falava que a Adeline comia muito, que parecia um imã, que não podia haver comida, e se ela não se cuidasse, ela ia virar uma porca. Aí a Adeline acabou descobrindo e as duas ficaram meio afastadas. Aí muitas pessoas andaram se perguntando por que a Má fez isso com a Adeline, sendo que a Adeline sempre ajudou ela, principalmente no canal. Só que nenhuma das duas queria se pronunciar, até que teve uma hora que elas não aguentaram a pressão e a Adeline acabou se pronunciando, com lágrimas nos olhos, dizendo que não queria tocar no assunto, que é para as pessoas esquecerem que ela não ia falar nada. Em contrapartida, a Má também fez a mesma coisa. Falou, falou e não explicou nada. Aí fica essa dúvida, será que elas são amigas ainda ou não? Muitas pessoas acham que não. Outras dizem que as duas andam frequentando uma casa e da outra ainda, mandando presentes. Agora, se elas são amigas ou não são amigas, eu não sei. Porque ainda teve outros boatos dizendo que as duas fizeram isso de propósito, meio que combinado, para dar engajamento no canal delas, para dar visualizações e ficarem meio que conhecidas no YouTube. Mas será que é verdade isso? Que elas se sujitariam a fazer esse tipo de coisa só para dar engajamento? Porque depois, não sei de quanto tempo, elas meio que reataram a amizade, segundo algumas pessoas, que dizem que aquilo lá foi coisa do passado. E agora, o que vocês acham? Vocês acham que elas continuam a amizade? Ou elas não se falam como antes? Será que foi uma coisa tão grave que a Má fez? Até hoje, está uma história meio que mal contada, mal explicada, porque nenhuma das duas quer se pronunciar. Até na época, nem a Adeline e nem a Má explicaram direito o que aconteceu. Se é verdade mesmo que a Má andou falando essas coisas, ou não é verdade. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.